Bem pessoal, esse aqui é um vídeo que vai ser bem diferente, mas basicamente é para falar sobre uma função que tem no YouTube, que muitos só acreditam que não conheçam, mas que é uma forma de você ajudar canais. Eu estou falando aqui do meu canal em específico, mas se vocês gostam de outro tipo de canal, verifiquem também lá se tem essa opção. Se vocês estiverem em condição financeira de ajudar os canais, tem esse botão que é o botão chamado Seja Membro. Eu no caso aqui estou na versão desktop, então por isso que vocês estão vendo essa tela grande aí. Mas no celular acredito que seja mais ou menos a mesma coisa, vocês vão entrar no canal da pessoa, pode ser o meu canal, pode ser o canal que vocês estão afim de ajudar, que vocês gostam, ou se não dentro de um vídeo mesmo. Provavelmente vai aparecer esse botão chamado Seja Membro. Aqui no caso eu coloquei 4 níveis para vocês, então tem a partir de R$2,99, apenas R$2,99 por mês vocês podem estar ajudando e muito o canal. É o que eu sempre digo para vocês, que ao menos por enquanto, o canal não é autossustentável, então eu acabo gastando mais com ele do que ganhando. Mas eu acredito sim que um dia eu vou chegar ao ponto em que, quem sabe, eu até consiga viver do canal. E nesse início que eu estou começando, querendo ou não, eu tenho 17 mil inscritos, mas é uma caminhada muito longa a ponto de poder viver do canal. E eu preciso bastante ajuda de vocês, se por um acaso vocês têm algum tipo de dinheiro sobrando, ou se vocês gostam pra caramba do canal e querem fazer algum tipo de esforço. Tá aí, né, mais um jeito de vocês apoiarem o canal, que é esse botão aí, né, é o Tornar-se Membro, né, é o Ser Membro. Então é isso, isso aqui é um vídeo bem rápido, né, pra falar pra vocês sobre essa questão de ser membro. E também é válido destacar que os membros têm algumas bonificações, né. Por exemplo, quem vira membro do canal, vocês podem reparar que na descrição dos vídeos futuros, os nomes ficam listados lá. Então, a partir do momento que você vira um membro, o seu nome fica listado lá na descrição de vídeos futuros como forma de agradecimento, né. Mas é isso. Muito obrigado já desde já, né, se você puder se tornar membro, torne-se membro, ajude o canal. Se você não puder, tudo bem também. Isso aqui é mais pra quem realmente tem condição financeira pra isso. Quem realmente quer se esforçar, quer de fato ajudar o canal, né, que gosta pra caramba do canal. Mas, no mais é isso, pessoal. Já vou me despedindo por aqui. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.